A Câmara Municipal de Cuiabá recebeu na manhã desta terça-feira, 17 de outubro, para o projeto Cuiabaninhos na Câmara, alunos do quarto ano do ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino Básico Emeb Gastão Miller, localizada no bairro Pedra 90, em Cuiabá. Edmilson Moraes, professor e representante da Secretaria Municipal de Educação, reafirmou a importância que o projeto tem na vida dessas crianças. Primeiramente, eu quero reiterar essa importante parceria da Câmara Municipal com a Secretaria Municipal de Educação, através do projeto Cuiabá News. É o resgate, é buscar a prática desse exercício da cidadania, aonde os estudantes que até então já participaram do projeto, procuram despertar cada vez mais essa atitude de ser um ser mais ativo dentro da sociedade, conhecer um pouco mais a Casa de Leis, conhecer o papel do vereador. Hoje, nós estamos trazendo estudantes da região bem distante do centro da nossa capital, que é do Pedra 90. Aonde, se a gente for olhar nos pormenores, eles estão bem distantes de muitas das realidades que, possivelmente, poderiam ser proporcionadas para eles. Mas que bom que o projeto Cuiabá News veio trazer um pouquinho essa aula diferenciada, esse momento de sair daquela realidade, da sala de aula e buscar ampliar cada vez mais o conhecimento. E é isso que a gente procurou fazer neste dia com esses estudantes do quarto ano da EMEB, senador Gastão de Matos Miller. O diretor da unidade escolar, Leandro Barbosa da Silva, destacou a alegria em trazer seus alunos para conhecer o Parlamento Municipal. É uma experiência ímpar, porque sabemos que aqui, como Casa de Leis, é o local que, quando eles crescerem, eles vão poder vir reivindicar os seus direitos e contribuir também, somar, quem sabe um deles, ou alguns mais, ser vereadores e poder compor a casa. Um dos alunos, Samuel David Oliveira, de 10 anos de idade, afirmou parecer irreal, um sonho estar visitando o Legislativo Cuiabano. Eu gostei, eu gostei tanto. É por causa que eu nunca vim aqui, eu estou numa reação bem, que nunca acabou. Meu coração está pulando. Os alunos conheceram o plenário das deliberações e tiveram a oportunidade de conhecer o vereador Sargento Joelson e participaram ainda de uma palestra sobre o funcionamento e deveres dos parlamentares cuiabanos. Aplausos 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 Aplausos